Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes A partir de agora, programa Bronca na Língua, apresentação Carlos Novaes Hoje, 29 de abril de 2021, quinta-feira, estação outono Pois bem, eu começo o meu programa de hoje Parabenizando aí o trabalho dos agentes e das agentes de endemias da dengue no município de Palotina Mais cedo, inclusive vai ser reproduzido no nosso programa Mais cedo eu gravei uma entrevista com a mosquita e o mosquito da dengue A Juliana e a Josi, não é? Eu começo conversando com o mosquito e depois com a mosquita da dengue Eu vou saber o nome pessoal do mosquito e depois da mosquita Bom dia, mosquito, seu nome? Bom dia, meu nome é Juliana Mosquito Juliana Ô pessoal aí, tem que tomar cuidado O mosquito está andando no seco e daí, não está com sede não? Opa, com certeza, sede o tempo todo Pois é gente, aí vocês estão ouvindo o mosquito falando que está com sede Aí, dentro do nosso programa Bronca na Língua hoje Nós vamos estar falando que não é para dar água para o mosquito Agora nós vamos ouvir um pouquinho a mosquita falando aqui Vamos saber o nome da mosquita aí Bom dia, seu nome? Bom dia, Josi Olha, é a mosquita Josi Juliana e Josi A mosquita Josi também com certeza está com sede, não? Muita sede, adoro água Pois é Eu quero parabenizar a Palotina Pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando aí Na endemia contra a dengue Isso é uma prova de que não se morre só de coronavírus Né? Então a gente conseguiu falar um pouquinho com eles E eles vão morrer no seco Se depender de Palotina Morrerão no seco Para o programa Bronca na Língua Falou o repórter Carlos Novaes Pois bem Agradecer a imprensa Que já esteve aqui hoje pela manhã No nosso local aqui de apoio Apoiando também a ideia Dos trabalhos, não é? Ô, gente boa Campanhas eleitorais ou eleitoreiras? Não é? Olha, 2022 é ano de eleição Eleições 2022 Para presidente da república Governadores Deputados federais Deputados estaduais e senadores Olha No sábado, dia 1º de maio de 2021 Nós vamos estar acompanhando aí A nível de Brasil A grande carreata As grandes carreatas que acontecerão Em vários horários Com muitos registros Com muitos registros As carreatas Pro Voto impresso e auditável A enquete termina Hoje Você concorda com o voto impresso e auditável? Ligue para a gente Dê a sua opinião Tá bom? 998-715-615 Amanhã tem sorteio de livros Amanhã é o sorteio de livros A pergunta é a seguinte Qual a qualidade da madeira Com a qual se constrói a mesa de um juiz? Responda Concorra livros e revistas Responda Mande a sua mensagem de texto Mensagem de áudio Ou ligue-nos Certo? E agora Nossos patrocinadores Ligando 9742-2415 Você contrata Os serviços Da empresa Status Móveis Planejados Móveis em MDF Sob medida Pra você Móveis para cozinha Dormitório Painéis para sala Balcões para banheiro Tudo em MDF E sob medida Endereço Rua Doutor Oswaldo Silveira Número 470 Telefone 997-422415 Eu disse Status Móveis Planejados Ao visitar São José dos Pinhais Conheça a loja Tony Gravatas Ali você encontra Gravatas Camisas Ternos Suspensórios Prendedores Abotoadores E tudo o que um homem precisa Para andar elegante Tony Gravatas Tony Gravatas Rua Maringá Número 115 Ou Ligue-nos 041-9909-0082 Eu disse Tony Gravatas Pois bem Bruno Longo Ontem Direto de Curitiba Aliás Desde a semana passada Que Bruno Longo Está participando Dos nossos jornalismos Enviando boletins Na semana passada Ele me falou Da crise hídrica Que Curitiba está vivendo Ontem Ele me passou Duas informações Super interessantes O FPR Vai testar vacina da Covid Em humanos Em Curitiba Outra notícia Que Bruno Longo Me passou Estão se organizando Para a grande carreata Na grande Curitiba Isso é muito importante Lindomar Araújo Analista de vídeo De Curitiba também Tem o Wilson Da Fazenda Rio Grande Que é um grande comentarista Tem o Silva Neto De Rondonópolis Tenho muita gente boa Roberto Vilela De Palotina Vanildo Cardoso Cristiano Carvalho E muitos outros Não é? Vivaldo O Vivaldo também Que envia muitos vídeos Importantes Eu quero agradecer A disponibilidade E gentileza De Lindomar Araújo Não tem medido esforços Para analisar Os nossos vídeos Agradecer Aqui ao grupo B38 Jaru Rondônia Eita povão Que vai fazer Uma carreata legal No sábado Não é? Vamos estar Divulgando Gente Vamos usar As ferramentas Da internet As plataformas E vamos divulgar Essas carreatas A nível de Brasil Rapaz do céu Vai ser Chique Vai ser Chique de doer Vai ser Chique de doer Vai ser O comentário Da semana seguinte Não é? E atenção Para os nossos Patrocinadores Chegou Pizza Central Delivery Na cidade de Palotina Eu disse Disque Pizza Central Delivery Ligue 99851-3053 Ou 99757-1266 Pizza Central Delivery Pizza Central Delivery Do nosso companheiro Valdir Bergamini Atendimento De quarta a domingo Das 19h Às 23h Aproveitem Está pensando em Formar Ou limpar O seu jardim E não sabe Como fazer Não tem tempo Para essas coisas Então Contrate O serviço Da empresa Nelson Jardinagem O senhor Nelson Rock Do nascimento Trabalha nessa área Desde o ano De 97 Contrate A sua equipe Ligue 98017361 E faça Um excelente Negócio Olha Eu vou Anunciando Aqui No nosso Programa Em primeira mão Você que é Cliente De Ceará Vidraçaria Em breve A empresa Estará mudando De endereço Para melhor Atender Tá bom No Jardim Morada Do Sol Nas proximidades Do fórum Tá bom Então vai ficar Longe Mas vai ficar Perto Tá bom Você 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 Que gostaria Aí De estar De repente Contribuindo Com a nossa Caixinha Solidária A Arca Do Tesouro Na campanha Em busca De corações Solidários Olha O barulho Das nossas Moedinhas Você Quer unir As suas Moedas Com as Nossas Quer Tornar Isso Em arrecadação De alimento Para as Famílias Ligue-nos E vamos Até seu Endereço Pegar As suas Moedas Tá bom Até dia 31 de Dezembro A campanha Está Valendo E atenção Você Que deseja Aí É Comer uma pizza No meio Da noite Aí Nós Vamos Sugerir Para você Aí Disque Pizza Central Delivery Do nosso Amigo Valdir Bergamine Ligue Para ele Daqui A pouco Eu vou Estar Passando O Número Do Telefone De Valdir Bergamine Para você Encomendar A sua Pizza Tá Bom Valeu Deixa Eu Agora Estar Falando De Uma Situação Situações Aberrantes De Algumas Pessoas Que Gostam Aí De Fazerem Críticas Mas Não Pesam As Suas Palavras Chamam As Pessoas De Bandidos Chamam As Pessoas De Assassinas Eu Acho Que É Bom Pesar Aí As Palavras Ah Não Tenho Medo De Processo É Porque Tem Dinheiro Para Gastar Com Processo Se Não Tivesse Se Fosse Um Pé Rapado Igual Eu Um Pé Frio Aí Teria Medo Aí Talvez Refrearia A Língua Né Nós Temos É Pessoas E Pessoas Líderes Líderes Religiosos Líderes Religiosos Massacrando Políticos Com a Língua Olha Isso É Um Grande Perigo Viu Para Senta E Analisa Faça Igual Lindomar Araújo Analisa Nossos Vídeos Fazendo Caminhada E Sentado Não É Então Analisa Aí O que Você Faz O que Você Fala No dia A dia Porque Isso Tem um Peso Querendo Ou Não A Palavra Meu Amigo É Igual Desculpe A Expressão Tem Alguém Esquentando Comida Mas A Palavra É Igual Vômito Depois Que Sai Da Boca Não Volta Mais E Aí É Preciso Pesar As Palavras Preciso Ter Um Peso Nas Palavras Ah Eu Gostaria De Visitar Uma Academia De Jornalistas Lá Lá Não Fala Tudo Que Pensa Não Meu Amigo Lá Você Não Fala Tudo Que Quer Não Minha Amiga Jornalistas Quando Você Está Cobrindo Um Evento Você Não Fala Tudo Que Pensa Não Você Não Fala Tudo Que Quer Não Aí Você Vai Criticar Alguém Entre Quatro Paredes E Aí Você Rasga O Verbo Se Você Rasgar O Verbo Ele Não Vai Servir Para Mais Ninguém Tá Bom Então Não Rasgue O Verbo Só Use O Verbo Pese As Suas Palavras Ah Carlão Mas Dá Vontade De Falar Tudo Segura Essa Vontade Meu Amigo Segura Essa Vontade Minha Amiga Essa Vontade Sua Pode Lhe Custar Muito E Lhe Causar Prejuízo Financeiro Ah Mas Eu Gostaria De Falar Tudo Eu Também A Gente Não É Diferente A Gente É Igual Mas Como Que Eu Vou Falar Tudo Como Eu Vou Falar Tudo Se Deus Me Deu Só Uma Boca Para Falar E Dois Ouvidos Para Ouvir E Dois Olhos Para Enxergar E Uma Memória Para Analisar Ah Escute O O Conselho De O O Semi Analfabeto Que Só Sabe Falar No Limite Não Adianta Esbraveja 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 Não Resolve Nada Afinal De Contas Afinal De Contas Quem Tem Telhado De Vidro Não Taca Pedra No Telhado Do Vizinho E Atenção Para Nossos Patrocinadores Vai Construir Ou Reformar No Sítio Na Chácara Na Fazenda Ou No Centro Seja Onde For Você Pode Estar Contando Com Os Serviços De Nando Construtor Há Mais De Dez Anos No Ramo De Construção Civil Você Pode Estar Pedindo Orçamento Sem Compromisso Pelo Telefone 9910 08 63 Existe Nando Construtor Ligando 995 140 85 Você Encomenda Os Serviços De Alimentação Da Empresa Celso Assados E Massas Lasanha Maionese Farofa Feijoada E Carnes Assadas De Três Categorias Suíno Frango E Bovino Fale Com Celso Pedro Ou Grace 995 140 85 Eu Disse Celso Assados E Massas Policiais Policiais Vamos Falar Sobre Os Policiais Ei Policiais A Polícia No Nosso Brasil Eu Já Me Cansei De Falar Isso Gostaria De Ter A Sua Repercussão A Sua Interação No Assunto Policia No Brasil Ainda Não É Bem Paga Pelo Trabalho Que Desempenha Ou Eu Estou Errado Ou Eu Estou Enganado A Polícia A Polícia Não Atira Na Intenção De Matar Claro Que Não Ou Eu Estou Errado A Polícia Atira Na Intenção De Assustar E De Intimidar E A Polícia Só Atira Se Houver Revide Agressões Ô Meu Amigo Ô Minha Amiga Se O Ladrão Entrar Dentro Da Sua Casa Não Reaja Não Reaja Mas Não Dê Cafezinho Não Reaja Ligue Para A Polícia Ligue Para A Polícia Ladrões Audaciosos Entram Tomam O Teu Celular Te Amarram Pegam O Que Tem Que Pegar E Vão Embora Quando Se Desvencilhar Ligue Procure A Polícia Registre O BO Não Fique Indiferente Ô Mulher Você Que Apanha Do Marido Aí Denuncia Denuncia Esse Vadil Denuncia Esse Vadil Estamos Aí Vivendo Uns Dias Turbulentos Denuncia Esse Machão De Cozinha Eu Quero Ver Ele Cantar De Galo É Na Sela É Na Sela Eu Falo Isto Baseado Em Fatos Reais Tô Falando Isso Aqui Como História De Chapeuzinho Vermelho Não Camarada Bate Na Mulher E Cai Na Black Área E A Polícia Fica A Ver Navios Olha Lá Deixa Eu Falar Algo Para O Senhor Para Senhora Eu Hoje Estive Meditando Num Negócio Que Acontece No Nosso País Pessoas Que Usam O Trânsito Como De Fórmula 1 Que Pena Que O Nosso Tempo Aqui Está Esgotando Mas Amanhã Amanhã Eu Quero Falar Sobre Esse Tipo De Pessoa Você Pode Denunciar Denuncie Porque Essas Pessoas Tem Que Se Colocarem No Lugar Delas Falo Que Hoje Nós Estamos Vivendo Uns Dias Turbulentos Mas Amanhã Poderá Ser Um Dia Melhor Tchau